Se é de Konoei, você soma a primeira nota com a segunda da outra prova. Tá aí, a N Araújo, a brasileira. Faz uma entrada em mortal grupado. Uma sequência acrobática. Leve de equilíbrio. Uma sequência ginástica de saltos. Bem executados. Mortal pra frente, mas ela teve um ligeiro equilíbrio. Parou um pouquinho antes de fazer um salto ginástico. Pode comprometer a bonificação. É interessante saber que existe uma bonificação de até um ponto na série. O que a ginástica vai ganhar quando ela fizer essas coisas, elementos de alto grau de dificuldade ou elementos ligados entre eles, né? Grau de dificuldade com ligação. Ainda muito bem na prova. Preparando pra saída. Essa prova tem uma duração de até um minuto e trinta também. E cronometrado. Deixa eu ouvir o som, né? Do cronometro. Aplausos. 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 Aplausos.